Vou deixar o carro aqui, pessoal. Ixi, vai um pouco mais pra frente. Vai um pouco mais pra frente pra nós ver. É, ó, já não dá pra passar de carro mesmo, não. Não é acreditado. Parece que... Será que a árvore caiu? Não sei. Oi, Thiago, ó. Cara do céu. Oi, tá vendo, amor? Então. Parece que caiu árvore aqui, ó. Caiu mesmo? Não deu a brecaída pra cima. E o bambu também, olha isso. Caramba. Cara, parece que teve uma manifestação muito forte aqui, né? O que é isso que você pisou? Olha aqui, cara. Ó, tá perigoso cair na cabeça, presta atenção, ó. Nossa, tá caindo aqui. É perigoso cair na cabeça, cara. Então, vamos passar? Tá passando? Vai, um de cada vez, vai. Galera, Estamos aqui na casa da entidade. Hoje está eu, o El e a Thaís. Estamos aqui pra fazer essa investigação. Peço desculpa pra vocês aí se eu falo meio embolado, porque eu tô com uma ferida na língua. Não parece que andou atrás de nós? Fiz um barulho, né? Eu tenho também o negócio. Olha onde você está pisando, amor. Olha aí, de formiga, amor. Tá subindo na sua bota. Olha lá. Olha tanto de formiga. Pessoal, e a gente veio fazer uma investigação aqui na casa da entidade. O que acontece aqui na casa da entidade? Foi passado pra gente a localização aqui e que aqui tinha entidade aqui no local. E a gente, a primeira vez que veio, a gente encontrou um corpo. Tipo um corpo, não é, pessoal? No meio da estrada aqui. Você não estava, só estava eu e o Ed, né? Não, eu vi o vídeo, amor. Você viu o vídeo? Tinha como se tinha um corpo ali, ó. Mas da outra vez você viu lá? Sim. Você foi pegar, o negócio levantou, né? Foi. Cara, é um local muito assustador. E com as investigações que eu estava fazendo nesse local, a gente descobriu que tinha bruxa aqui nesse local. E uma das coisas mais impressionantes que a gente descobriu aqui é que tem um túmulo aqui perto da casa. E a gente vai lá no túmulo, não é? Eu quero ir lá ver. Você não viu o túmulo ainda, né? Então, a gente vai lá te mostrar. Só que da última vez que a gente veio aqui, o túmulo tinha caído, cara. Imagina quantos anos aquele túmulo estava lá, a gente achou ele caiu. Não é verdade? É estranho, cara. Estranho pra caramba. Tá cheio de bicho aqui. Tá mesmo, cara. Então, vamos lá fazer uma viagem. Bora, bora. Bora, bora. Galera, já desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora pra mais uma história de terror. Cara, parece que tem um caminho que vai lá pra casa, tá vendo? Sim. Esse moto aqui é sinistrão, né? Acabou fechado, né? Parece que tá um trio aqui, ó. Não parece? Parece. Mas uma trilha. Olha, tem um casal ali, ó. Ah, é de pombinha, ó. Casal de pombinha. Tá dormindo. Ó, aqui também caiu, ó. Tá vendo, ó? Um galhão. Negócio foi feio aqui, hein? Na casa, na casa. Na meia lá, todo mundo. Todo mundo atento, hein? Toda vez que a gente chega aqui, velho. Eu lembro daquela cena da vassoura, você lembra, velho? Então, cara. Que ela passou voando na nossa frente. Vamos explicar pra Thaís ali o que aconteceu, cara. A Thaís não tava, cara. O barril ali, ó. O tômulo fica nem em cima, ó. Nossa, é longe. Olha esse chinelo. Você já tinha visto? Já. O chinelo já. Thaís, teve uma vez que a gente veio fazer uma investigação. A vassoura, uma vassoura, saiu de dentro dessa porta aqui, ó. E entrou pra dentro daquela porta lá, a vassoura, cara. Crê, Tiago. Você acha, velho? Ó. Meu Deus. Você viu isso? Ó, ó. Gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Cara do céu. Bruxa, é você? O que é isso, Tiago? Mano do céu, o que é isso? Você está vendo? Tiago. Cara. Está repreendido. Parou. Cuidado. 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 tchau que que foi isso cara vocês viu segura essa porta para não trancar o velho tem alguma coisa dentro dessa casa foi aí que a vassoura entrou da outra vez foi cuidado a porta tchau te trancou aí dentro também velho tem alguma coisa aí cuidado aí dentro dessa casa velho bruxa tá fazendo barulho aqui ó cuidado amor velho segura a porta que lugar cabuloso velho tais olha isso aqui cara eu vi isso da outra vez que a gente veio amor essa cama é muito maluca olha isso porque que tem uma cama suspensa aqui não sei cara tem uma cama suspensa aqui opa foi acho que tava fechando nós aí segura velho pelo meu deus tem um monte de coisa aquela vassoura tava aqui cara aquela vez tava aqui ó ixi será que alguém pegou amor eu tô dando estranho pra cá pra baixo ei desculpa ó o que é isso o que é isso amor o que é isso ou o.fisa機.code o que é isso? Você escutou? Sim. Calma aí, Thais. Ó! Tá vindo lá do túmulo. Aonde que é? Querendo amor. Tá vindo do túmulo. O túmulo é aí, ó. O que que é? Aonde fica? Bruxa. Você acha que é a bruxa? A certeza. O mesmo grito da outra vez. Crê em Deus, Pai. Pra onde que é, amor? Pra que lado? Pra aqui, ó. Pra ir pra cima. Meu Deus, pra muito mato. E tem como chegar lá? Pera que ela abre ali, Thiago, tudo, ó. Onde? Pra lá? É, pra lá. Em cima. Era por aqui, não era? Era. Aqui, Thais, aqui. Cadê? Ah! Credo, Thiago. Tá vendo? Credo. Tá caído ainda, véi. Ó, Thais. Não é sinal, véi, pelo amor de Deus. Não é sinal. Não é sinal. Não é sinal. Credo. Caraca. Amor. Veio lá de dentro da casa, véi. Veio. É a bruxa, Thiago. É a bruxa, véi. Tinha certeza que é ela, véi. Olha isso. Veio de dentro da casa, não foi? Amor do céu. Veio daí de baixo. Agora não sei se é dessa daqui ou daquela lá. Vai. 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 Amor do céu. Tá dentro da casa, cara? Tá aqui dentro da casa. A janela tá aberta! Ó! Escutou? Ah... Será que ela tá aí, Thiago? Não sei, cara. Aquela vez ela tava na beira da pia, velho. Eu acho que era melhor. É melhor se chegar. Conseguiu abrir? Meu Deus. A dentadura dela tá lá, cara. Tem uma coisa estranha ali. Quieta gente, tem uma cama aqui. Parece um facão encostado na parede, tá vendo? Eu nunca tinha reparado aquilo ali. Uma vassoura dela, cara. Não sei se era uma entidade. Ué, tu lembra aquela vez aqui que o Henrique tava... Aquele negócio aqui com o Henrique? Que apareceu aqui, né? Sim. Tipo, não sei se era uma entidade, alguma coisa. Credo. Será que não ele consegue entrar nessa casa? Tem barulho? O que é o Thiago, tem isso? Credo, que vassoura é essa, amor? Essa é a vassoura da bruxa. Credo. Foi a vassoura que a gente viu entrando ali na casa lá voando. Thiago, solta isso daí, velho. Ai meu Deus do céu. Que foi, Thiago? O que é ele? O que é ele, tu?